Confiram as promoções do Teleentrega do Shopping Oiapoque. TV Box 4K, que transforma sua televisão em Smart TV e te dá acesso a YouTube, Netflix e redes sociais. De R$ 160,00 por apenas R$ 139,99. Fonte para o seu Notebook Samsung, de R$ 120,00 por apenas R$ 79,99. Luva de couro ecológico, aderente, acolchoada, impermeável, masculina ou feminina. De R$ 50,00 por apenas R$ 35,00.